O Shakhtar Donetsk deverá fazer uma oferta ao Ajax para tirar David Neres do clube holandês. A tendência é que os ucranianos ofereçam 15 milhões de euros, 95,4 milhões para adquirir o jogador em definitivo. O São Paulo, que é o clube formador do atacante, terá direito a parte desse valor. O tricolor negociou David Neres com o Ajax em 2017. O clube holandês pagou 12 milhões de euros, 40,5 milhões à época, por 80% dos direitos econômicos do atacante. O São Paulo manteve 20% dos direitos para lucrar em uma possível futura venda. Em 2020, Antony foi outro São Paulino vendido ao Ajax. Na transação, o São Paulo decidiu vender também os 20% dos direitos econômicos de Neres, que ainda tinha por 7 milhões de euros, 32 milhões à época. Mas, ainda assim, o São Paulo pode lucrar caso o Ajax venda David Neres ao Shakhtar Donetsk. Isso porque o São Paulo é o clube formador do atleta e tem direito a 3% do valor da venda, conforme previsto no mecanismo de solidariedade da FIFA, já que ele deixou o São Paulo aos 19 anos. Se o Ajax vender Neres por 15 milhões de euros, 95,4 milhões, o São Paulo receberá 4,7 milhões. Na última quarta-feira, o São Paulo estourando a copinha com vitórias sobre o CSE. Após o jogo, o técnico Alex analisou a partida do time. Valeu pelo resultado, mas não jogamos bem. Tecnicamente, não fomos bem no primeiro tempo, principalmente. No segundo, melhorou um pouco. A estreia é sempre complicada. Tem uma tensão natural, mas o importante é que vencemos, arrancamos bem, liderando junto com o São Caetano. Agora é descansar e trabalhar para o segundo jogo, disse. O comandante também falou sobre o desempenho de Vitinho, que fez um golaço de falta no segundo tempo. Até brinquei com ele, porque ontem o pior aproveitamento foi o dele. A gente tem uma brincadeira em que tem o pior aproveitamento, vai carregar a barreira. Ontem ele saiu chateado, xingando todo mundo, porque o aproveitamento dele não tinha sido bom. Mas, como está treinando, conseguiu fazer o gol. É importante, porque uma jogada assim pode definir muita coisa. Finalizou! O São Paulo tenta uma última cartada para a contratação de solteio do atacante do Toronto FC do Canadá, que teve sucesso no Santos até o ano passado. O clube entende ser difícil um acordo, mas aguardam a resposta dos canadenses. A diretoria do São Paulo propõe um empréstimo de um ano com opção de compra de 50% dos direitos, com valor fixado no fim desse período. Segundo pessoas do clube, a oferta chegou ao limite das condições do tricolor. Os valores são altos de acordo com essas fontes, mas com solteio da diretoria cumpriria a missão de entregar a Rogério Cine, um atacante veloz, que é uma das prioridades do técnico para essa temporada. Solteio foi contratado pelo Toronto em abril por cerca de R$ 34 milhões, mas não fez uma boa temporada na liga americana. Um primeiro contato do São Paulo foi rechaçado pelos canadenses quando os brasileiros sugeriram um empréstimo simples ou Toronto aceita negociar a venda dos direitos. Outro entretrave é o salário de solteio considerado alto para os padrões atuais do São Paulo. Apesar disso, o clube não desistiu e espera um contato do Toronto sobre essa oferta mais recente.